Muito boa noite, sauda ações, salveiros cósmicos, eu sou o André, aqui é a turma do Legião Cósmica Libertária aqui presente para mais uma entrevista, essa é a décima nona, e o convidado de hoje é muito especial, que é o convidado de hoje para cá, onde que eu estou olhando, é para cá? Se você está certo olhar para cá, se eu olhar para cá eu acho que eu desvio do foco, né? Não sei Acho que é aqui, não, beleza, então muito boa noite Renato Amoedo, apresente-se por favor, e também seu livro aí a respeito de Bitcoin e Redpill, é isso? A quarta edição, e tudo que está escrito ali, existem muitos outros livros, a questão é que na época que a gente produziu esse material, não existia um livro em português que explicasse efetivamente o que é o Bitcoin, qual a finalidade dele, E quais as mudanças que o Bitcoin vai trazer na sociedade, né? Hoje teve um velho, eu estava vindo para cá, e o velho me parou na rua assim, falou assim, muita gente teve a vida, se fodeu na vida por causa de Bitcoin Aí eu respondi a ele, a minha vida só melhorou, mas você nem começou a ver o número de pessoas que vão se foder Juiz, Marajá, Auditor, Aposentado, Aspone, essa galera vai sofrer muito com o Bitcoin, vai, muita gente vai, vai, o Bitcoin vai fechar a torneirinha Do SUS, da escola pública, da universidade pública, da aposentadoria pública, da mamata pública, e essas pessoas vão dizer, a culpa é deles, eles são judeus, é só matar eles que a gente volta tudo ao normal Mas isso não é verdade, todos os estados sociais, desde Roma, colapsaram Roma não era um país pequeno, Roma no século II chegou a ter 70 milhões de habitantes Século II, certo? 1800 anos atrás Tinha uma população maior do que a de São Paulo, mais maior do que a do Nordeste É isso Todos os estados sociais levam a diluição da moeda, que leva ao colapso do Estado e da sociedade A diferença é que hoje existe um bote salva-vida Qualquer coisa que você vai investir na bolsa, na renda fixa, na merda que seja, seja no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil Você está dentro de um regime de juros negativo Você recebe uma remuneração menor do que o aumento da base monetária E o livro vem para explicar o que é guerra ao dinheiro, o que é juros negativos, o que é senhoriagem Como é que, por que você perde sistematicamente, por que não existe mais investimento no legacy, no sistema convencional E quais as saídas para isso, né? E quais as perspectivas de futuro que a gente tem Eu fiz carreira acadêmica completa, inclusive, eu fui professor efetivo de Universidade Federal antes dos 30 anos Eu fiz graduação em Direito, fiz pós, fui tirocinista, fiz mestrado com louvor Fiz programa na Europa, fui escola, fiz summer school em Chicago, fiz doutorado na área de análise econômica Por isso que eu lhe perguntei, por que você quer fazer o que com o seu diploma? Você está pagando mil reais, não estraquei Quanto é, em valor presente líquido, você pagar mil reais durante 5 anos? Aí eu perguntei a você, você sabe o que é custo de oportunidade? Você conhece esse conceito de custo de oportunidade? Não Custo de oportunidade é o quanto de dinheiro você deixa de ganhar por estar fazendo isso Porque não é só o dinheiro que você está botando nisso, é o dinheiro que você deixa de ganhar, não é isso ou não? Sim, com certeza Você vai se dirigir no Uber, sendo vendedor de loja, inclusive você dirigindo Uber, você pode estar ao mesmo tempo fazendo P2P Sendo corretor de imóvel, conhecendo pessoas, aprendendo coisas, sendo gigolona, não é isso? Você tem que altura? Você é fortinho, está malhando? Você comia mulher? Ah, já Vinha uns 2 anos aí, 3 anos aí na área, né? Não era não? Você comia mulher dinheiro? Oi? Comeria mulher dinheiro? Está meio estranho esse tipo de pergunta aí, né? Comeria mulher dinheiro ou não? Como assim? Prostituição? Comeria mulher dinheiro para receber dinheiro? Você ia se prostituir ou não? Chegasse uma coroa aí, casada, gostosa Não, 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 nunca me prostituiria Não, não, nunca me prostituiria Não, nunca me prostituiria Para os desses Uber aí, já ganha mais dinheiro com isso do que quando dirigir no Uber, não tem não? Ouvindo a verga e tal, não sei o que, vai lá e vara, não é isso ou não? O quê? É E elas, inclusive, tem um cara, rapaz, eu conheci um cara, com 18 anos ele começou a dar aula de tênis no Clube Médio Ele disse que coisa de 6 meses comprou o primeiro carro dele, meu irmão, se prostituindo E o, aí a respeito, e a respeito do livro aí Peraí, peraí, só uma pergunta aí, então A respeito do seu livro em si, foi inspirado no que o governo fez com o nosso dinheiro do Murray Rothbard? Ele cita também Foi inspirado Ele cita uma série de, tipo, a bibliografia do livro Tipo, tem mais de mil referências, somando textos, vídeos e tal É um, é um, se você for ler o livro e as referências, é um curso universitário, não? Tem o Manifesto do Libertário, ele explica direitinho, passo a passo Agora, como é que chama, o livro, o tema do livro não é o libertarianismo em si É o que é o Bitcoin e quais são as mudanças Como o Bitcoin vai modificar moralmente a sociedade Quais as mudanças, são inexoráveis É um manualzinho de Bitcoin Então, só para já iniciar aqui, a gente iniciar com a velocidade máxima Então explique para os mais leigos aí, que estão assistindo a live Se há algum leigo aqui por ventura A importância da taxa de juros e como que se deduz esse levantamento A taxa de juros é o preço do dinheiro no tempo A taxa de juros de Estado, quando o Estado é soberano, ele emite a própria moeda Ele pode imprimir infinito, não é isso? A moeda fiduciária, que não é lastreada em nada O governo pode imprimir ilimitado Então, normalmente, as obrigações soberanas, a obrigação de quem imprime o dinheiro É considerada sem risco Porque ele só não paga se ele não quiser, não é isso? Ele tem possibilidade de chegar ilimitado O preço dessas moedas sem risco é a taxa de juros de mercado Que é tabelado pelo governo A questão é que, desde 311 Roma fez um édito de preço, não sei se você ouviu falar nisso Inclusive, o responsável pelo édito de preço foi o maior assassino de cristão na história Pra você ver como isso sempre foi uma ideia de pessoas ligadas ao demônio mesmo Ao maligno E desde o édito de preço de 311 Todas as vezes que se faz tabelamento de preço, a consequência é a mesma E Maduro, e Sarney, e Nixon, as pessoas continuam fazendo Até a definição de taxa O próprio Dioclesiano, da França, ele fez o tabelamento de preços e deu errado por conta do estoque O estoque de leite tinha acabado Você racionando muito a questão dos produtos, esse tabelamento de preços também É isso, André, o preço é uma informação Exatamente O preço é uma informação Na hora que você faz tabelamento de preço, você proíbe a transmissão da informação verdadeira Se você não puder, se o preço do leite é X, é 1 real E o preço pra produzir o leite é 2, não vai ter leite sendo vendido, não é isso? Exatamente Mesmo que tenha alguém disposto a pagar 2, 3 reais no leite, ele não vai ter leite pra vender Você tá proibindo uma atividade, como o salário mínimo É a proibição de trabalho que não produz mais do que aquilo, não é isso? Exatamente E o salário mínimo, ele garante a marginalização de pessoas que dependem de um salário menor Como base pra sobrevivência Lembra que a gente conversou agora sobre uma coisa chamada custo de oportunidade? Que eu perguntei a você Se você deixasse de fazer faculdade, você não é apenas mil É mil e mais uns 3 mil que você trabalharia O custo de oportunidade O custo de uma medida dessa São todos os negócios que seriam feitos e deixam de ser feitos O custo do salário mínimo, não é o quanto a mais o cara vai pagar o salário Mas as quantas pessoas que trabalhariam e que não vão poder trabalhar por isso O custo do tabelamento de preço, não é o custo marginal da coisa que vai ser paga É o custo de todas aquelas relações voluntárias que iam gerar riqueza Que não são feitas, que não seriam feitas Porque são consideradas ilícitas Esse é o custo de oportunidade, nesse caso Que bom, interessante É porque eu notei que você falou a respeito do lastro Quando a moeda é fiduciária Não existe esse lastro real Implantado na moeda Então a gente faz o levantamento através do padrão ouro Que tempos atrás Não sei se era até o século XX O padrão ouro ainda era implementado E era através de libras esterlinas E também era através da prata, do cobre O que você pensa a respeito do padrão ouro Que foi deixar de lado para a implementação da moeda fiduciária Quais consequências desastrosas trouxe para a sociedade contemporânea? É isso A idade do cobre Foi uma época de muito desenvolvimento Inclusive a idade do cobre Teve a crise da idade do cobre Que a maioria das cidades foram destruídas E a maioria das civilizações deixaram de Perderam, inclusive, vários conhecimentos como a escrita É uma época interessante de se estudar Porque a maioria das pessoas acha que a gente só avança Que não existem possibilidades de regredir a sociedade E sempre existe Inclusive quanto mais complexo o sistema Mais fácil de haver um colapso Se hoje, por exemplo, essa guerra aí está ficando clara Se hoje a humanidade, por qualquer motivo Tiver uma quebra de safra E o mundo não tem 90 dias de estoque de comida Se acontecer por algum motivo Uma perda de capacidade de produzir Ou de transportar o alimento Metade das pessoas do mundo morre em 2, 3, 4 meses Por conta da moeda fiduciária Por conta da inflação, muitas das vezes Não, da complexidade da nossa sociedade A questão é a seguinte Em relação ao que você perguntou A moeda fiduciária As moedas fiduciárias Dão aos governos a capacidade de gastar indefinidamente É por isso que todos os governos Que puderem vão fazer isso Inclusive a moeda fiduciária Só vai deixar de existir Quando acontecer com elas A mesma coisa que aconteceu com o denário Que foi sendo diluído gradativamente por Roma Roma não caiu Porque chegou um exército lá e derrotou eles Roma caiu Porque ninguém mais queria ser juiz Ninguém queria ser mais soldado Ninguém queria aceitar a merda da moeda deles Não é isso? O dinheiro deles não valia mais nada Ninguém queria É exatamente esse o processo Que está passando na Venezuela Alguém quer aceitar a Bolívia lá da Venezuela? Não, ninguém Hoje em dia Os governos arrecadam mais Por emissão de moeda Do que de tributo Porque a tributação tem um limite Que é a curva de Laffer A emissão de moeda O único limite é a destruição da própria moeda As três formas De arrecadação do Estado São tributação Expropriação E emissão de moeda A emissão de moeda é uma expropriação indireta Porque você dilui o valor do cara Que poupou na moeda antes Esse é o motivo Central De qualquer pessoa acumulando real Ou poupando em real Ou investindo em real Você é um idiota Você não deve aumentar Uma pessoa alinhada Esse é o aumento Na base monetária em real Exatamente E portanto Esse aumento Artificial Do auxílio emergencial Não vai fazer diferença nenhuma Porque Enquanto a inflação aumenta Se você aumentar um pouquinho Do auxílio emergencial Vai ser como se fosse Uma migalha Para a população Então não faz o menor sentido Esse crescimento Pequeno Em relação ao assistencialismo estatal Que ele propõe Para a população No meu modo de entender Faz diferença André Para a eleição faz diferença O cara está usando Um dinheiro que ele imprime limitadamente Sem custo Para comprar voto Para ele O governante faz diferença A questão é que O estado não é ineficiente O estado é altamente eficiente Para o objetivo dele Que é enriquecer lá Os brother da galera E botar para foder com os inimigos E expulgar O objetivo do estado é esse Para isso Ele é altamente eficiente Para eliminar concorrência E concentrar mais direitos E mais riqueza Na mão dos vagabundos lá Que é a patota Dos corruptos Não é isso O objetivo do estado Exatamente Com certeza Pois é Para o político A bolsa lá Vagabundagem Não vale a pena Bolsonaro deu a bolsa Vagabundagem Para 50 milhões de pessoas Quem trabalhava recebeu Não Só recebeu vagabundo Não é isso Só recebeu quem não Trabalhava Aposentado recebeu Não Então o aposentado Quem trabalha Teve a poupança dele A renda dele destruída Para dar dinheiro A quem não trabalha Não é isso Exatamente Bolsonaro chamou de bolsa Vagabundagem Durante mais de 10 anos Ele elogiava Inclusive Inclusive tem no material Lá do programa dele Frente de trabalho Porque ele não fez Frente de trabalho Por que não fechou lugar Para quem quisesse Ser cobaia Receber 2, 3 salários Por mês Ah você está com dificuldade Vai lá ser cobaia Ser inoculado Para vender o soro Por que ele não permitiu 2% da exportação americana É de sangue Você sabia disso André? Sim 2% da exportação americana É sangue Porque a Europa é proibido Você comprar sangue Então não tem sangue Ele tem que comprar Nos Estados Unidos Por que na época da pandemia Não permitiu Compre e venda de sangue E para o cara ser inoculado Para vender o soro Não tem nenhum remédio superior Nenhuma vacina superior ao soro Que é o anticorpo Produzido pelo corpo humano Por aquela doença Não é isso Nenhuma dessas ideias Exatamente E a gente pegou Num vagabundo desse Porque esses caras Só se cercam de pessoas Inferiores a eles Moral e mentalmente Não tem nenhum remédio superior ao soro